Capítulo 3 A Loucura Oriunda do Mar Se um dia os céus quiserem me conceder uma dádiva, será a total anulação dos resultados de um mero acaso que me levou a fixar meus olhos sobre uma folha de jornal avulsa que forrava uma prateleira. Não era nada com o que eu naturalmente me depararia no decorrer de minha rotina, pois tratava-se de um exemplar velho de um jornal australiano, o Sydney Bulletin, de 18 de abril de 1925. Havia passado despercebido até mesmo pela agência responsável por coletar material para a pesquisa do meu tio. Eu havia praticamente abandonado minhas investigações sobre o que o professor Angel chamava culto de Cthulhu e estava visitando um amigo erudito em Patterson, Nova Jersey. Ele era curador de um museu local e um mineralogista de renome. Certo dia, enquanto examinava espécimes não expostos armazenados numa sala dos fundos do museu, meus olhos pousaram sobre uma estranha ilustração numa das velhas folhas de jornal estendidas sob as rochas. Era o exemplar do Sydney Bulletin que eu mencionei, pois meu amigo tinha muitos contatos em todas as partes concebíveis do mundo, e a estampa era a fototipografia de uma imagem de pedra quase idêntica à que Legrá se encontrou no pântano. Depois de remover ansiosamente o precioso conteúdo da prateleira, observei mais detalhadamente a matéria, e fiquei desapontado com sua extensão apenas mediana. O que ela sugeria, porém, era extremamente significativo para minha pesquisa pendente, e eu a recortei com cuidado para tomar providências imediatas. Dizia o seguinte. Misterioso navio é encontrado à deriva. Vigilant. A porta, com um iate armado de bandeira neozelandesa, a reboque. Um sobrevivente e um morto encontrados a bordo. Fala-se de batalha marítima desesperada e com mortes. Marinheiro resgatado recusa-se a fornecer detalhes de sua estranha experiência. Estranho ídolo encontrado em seu poder. Inquérito prossegue. O cargueiro Vigilant, da companhia Morrison, procedente de Valparaíso, atracou essa manhã no cais do porto de Darling, trazendo a reboque o avariado, mas fortemente armado, yate a vapor Alert, de Dunedin, Nova Zelândia, que foi avistado a 12 de abril na latitude 34 graus 21 minutos sul, longitude 152 graus 17 minutos oeste, com um sobrevivente e um morto a bordo. O Vigilant deixou o Valparaíso no dia 25 de março, e a 2 de abril foi desviado consideravelmente ao sul de sua rota por tempestades excepcionalmente fortes e ondas de tamanho monstruoso. No dia 12 de abril, o navio à deriva foi avistado, e embora aparentemente deserto, ao ser abordado, descobriu-se que continha um sobrevivente que padecia de delírios e um homem que evidentemente havia morrido mais de uma semana antes. O sobrevivente estava agarrado a um horrível ídolo de pedra de origem desconhecida, com cerca de 30 centímetros de altura, sobre cuja natureza as autoridades da Universidade de Sydney, da Royal Society e do Museu da College Street manifestaram total perplexidade, e que o ocupante do iate disse ter encontrado na cabine da embarcação, num pequeno santuário lavurado em padrões comuns. O homem, depois de recobrar os sentidos, contou uma história particularmente estranha de grataria e carnificina. Trata-se de Gustav Johansen, um norueguês de inteligência razoável, que foi segundo imediato da escuna de dois mastros Emma, de Auckland, a qual zarpou para Kalau no dia 20 de fevereiro com uma tripulação de 11 homens. A Emma, segundo ele, sofreu um atraso e foi desviada muito ao sul de sua rota pela grande tempestade de 1º de março. E no dia 22 daquele mês, a latitude 49 graus 51 minutos sul e longitude 128 graus 34 minutos oeste, encontrou o Allard, tripulado por melanésios e mestiços mal encarados. O capitão Collins se recusou a obedecer a ordem perimptória de dar meia volta. Por isso a estranha tripulação abriu fogo selvagemmente e sem aviso contra a escuna, com uma bateria peculiarmente pesada de canhões de bronze que compunham o equipamento do iate. Os homens da Emma deram combate, segundo o sobrevivente, e embora a escuna tivesse começado a afundar em decorrência de disparos recebidos abaixo da linha d'água, eles conseguiram emparelhar com a embarcação inimiga e abordá-la, lutando com a tripulação selvagem no convés do iate. E foram obrigados a matar todos eles, cujo número era ligeiramente superior por causa de seu modo de lutar particularmente sanguinário e desesperado, embora um tanto inábil. Três tripulantes da Emma, entre eles o capitão Collins e o primeiro imediato, Green, foram mortos. Os oito restantes, sob o comando do segundo imediato, Johansen, seguiram navegando o iate capturado pela rota original para ver se de fato existia alguma razão para a ordem de retornar. No dia seguinte, ao que parece, eles avistaram uma pequena ilha e atracaram, embora não se tenha notícia da existência de acidentes geográficos naquela região do oceano. Seis homens morreram em terra, mas Johansen mantém uma estranha reticência contra essa parte da história e conta apenas que eles caíram em um abismo rochoso. Mais tarde, ao que parece, ele e um companheiro embarcaram no iate e tentaram manobrá-lo, mas foram atingidos pela tempestade de 2 de abril. Desse momento, até o resgate do dia 12, o homem pouco se recorda e não se lembra nem mesmo de quando William Bryden, seu companheiro, morreu. A morte de Bryden não revela causa aparente e provavelmente se deveu ao estresse nervoso ou exposição às intempéries. Cabogramas de Dunedin informaram que o Hallert era bem conhecido lá como navio de cabotagem e tinha má reputação na zona portuária. Pertencia a um curioso grupo de mestiços cujas reuniões frequentes e incursões noturnas à floresta atraíam não pouca curiosidade e havia zarpado às pressas logo depois da tempestade e dos tremores de terra de 1º de março. Nosso correspondente em Auckland atribuiu a Emma e seus tripulantes uma reputação excelente e Johansen é descrito como um homem sóbrio e valoroso. O almirantado irá instaurar um inquérito sobre o caso a partir de amanhã e não se pouparão esforços para induzir Johansen a fornecer mais detalhes do que já se deu até o momento. Isso era tudo que o jornal informava, além da fotografia da imagem infernal. Mas que encadeamento de ideias ela disparou em minha mente? Ali havia informações preciosas sobre o culto de Cthulhu e evidências de que ele tinha interesses escusos no mar tanto quanto em terra. Que motivo havia levado aquela tripulação híbrida que navegava com seu ídolo horrendo a ordenar o recuo da Emma? Que ilha desconhecida era aquela onde os seis tripulantes da Emma morreram e da qual o imediato Johansen fazia tanto segredo? Qual havia sido o resultado da investigação do almirantado? E o que se sabia sobre o culto nocivo em Dunedin? E acima de tudo, que ligação profunda e sobrenatural existia entre aquelas datas que conferiam o significado maligno e agora inegável aos vários eventos anotados com tanto cuidado por meu tio? Em 1º de março, ou no nosso 28 de fevereiro, segundo a linha internacional de data, houve o terremoto e a tempestade. O Walert e sua tripulação repulsiva haviam zarpado as pressas de Dunedin, como se atendessem a alguma imperiosa convocação. E do outro lado da terra, poetas e artistas começavam a sonhar com uma úmida e estranha cidade ciclópica, enquanto um jovem escultor moldava em sonhos a forma do temível Cthulhu. No dia 23 de março, a tripulação da Emma atracou numa ilha desconhecida e lá deixou seis mortos. E nessa mesma data, os sonhos dos homens sensíveis tornaram-se extremamente vívidos e assombrados pela apavorante aparição de um gigantesco monstro maligno, enquanto um arquiteto enlouquecia e um escultor irrompia subitamente em delírios. E quanto à tempestade do dia 2 de abril, a data em que todos os sonhos com a cidade úmida cessaram e o Wilcox imergiu ileso dos lhames daquela estranha febre? Que pensar de tudo isso? E também das sugestões do velho Castro sobre os anciões submersos nascido entre as estrelas e seu futuro reino? Do culto devotado a eles e seu domínio sobre os sonhos? Eu estaria oscilando no limiar de horrores cósmicos além do que o homem poderia suportar? Se fosse assim, deviam ser horrores apenas da mente, pois de algum modo, o dia 2 de abril havia posto um fim em fosse lá que a ameaça monstruosa tivesse iniciado seu cerco à alma humana. Naquela tarde, após um dia atarefado com telegramas e providências, despedi-me de meu anfitrião e tomei um trem para São Francisco. Em menos de um mês eu estava em Dunedin, onde, porém, descobri que pouco se sabia sobre os estranhos seguidores do culto que frequentavam as velhas tabernas à beira-mar. A escória do porto era ordinária demais para chamar atenção, embora se falasse vagamente de uma viagem terra adentro que aqueles mestiços haviam feito, durante a qual tambores distantes e labaredas rubras foram observados nas colinas distantes. Em Auckland, eu soube que Johansen havia retornado, com seus cabelos loiros embranquecidos após um interrogatório superficial inconclusivo em Sydney, e que depois disso havia vendido seu chalé na West Street e zarpado com sua esposa para seu antigo lar em Oslo. Sobre sua impactante experiência, ele não contou aos amigos nada mais do que havia contado aos oficiais do almerantado, e a única coisa que eles puderam fazer por mim foi dar-me o endereço dele em Oslo. Depois disso, fui a Sydney, e conversei em vão com marinheiros e membros da corte do vice-almerantado. Vi o alert já vendido e posto a serviço da marinha mercante no Circular Quay, na Sydney Cove, mas não obtive nada de seu casco indiferente. A imagem agachada, com sua cabeça de ciba, corpo de dragão, asas escamosas e pedestal hieroglífico, estava preservada no museu do Hyde Park, e eu a examinei longa e detalhadamente, julgando-a uma obra terrivelmente primorosa da habilidade humana, dotada do mesmo absoluto mistério, assombrosa antiguidade e sobrenatural exotismo que eu havia notado no exemplar menor de Legrasse. Os geólogos, segundo me disse o curador, haviam-na considerado um enigma monstruoso, pois juraram que o mundo não possuía uma rocha como aquela. Então pensei, com estarrecimento, no que o velho Castro havia contado a Legrasse acerca dos anciões primevos. Eles vieram das estrelas e trouxeram suas imagens consigo. Abalado por tamanha revolução mental como nunca havia experimentado antes, resolvi então visitar o imediato Johansen em Oslo. Depois de navegar para Londres, tornei a embarcar imediatamente para a capital norueguesa, e em um dia de outono desembarquei nos caprichosos moles à sombra do Egeberg. O endereço de Johansen, eu descobri, ficava na cidade velha do rei Harold Hardrada, que manteve vivo o nome de Oslo durante todos os séculos em que a cidade maior disfarçou-se como cristiana. Fiz a breve viagem de táxi e bati, com o coração palpitando, a porta de um edifício antigo e bem cuidado, com fachada em estuque. Uma mulher vestida de preto e de expressão tristonha atendeu meu chamado, e fui golpeado pelo desapontamento quando ela me contou, num inglês titubeante, que Gustav Johansen já não existia. Ele não havia sobrevivido ao regresso, disse sua esposa, pois os eventos no mar em 1925 haviam no abalado. Não contou a ela mais do que havia revelado ao público, mas deixou um longo manuscrito tratando de questões técnicas, segundo suas palavras, escrito em inglês, evidentemente para protegê-la do perigo de uma leitura casual. Durante uma caminhada por uma lameda estreita perto das docas de Gothenburg, um fardo de papéis caído de uma água furtada o derrubou. Dois marinheiros indianos imediatamente o ajudaram a ficar de pé, mas antes que a ambulância chegasse até ele, o homem já estava morto. Os médicos não descobriram uma causa evidente para seu fim, e atribuíram-no a um problema cardíaco e uma constituição debilitada. Naquele momento, senti minhas vísceras contraídas por aquele terror sombrio que só me deixará quando eu, também, chegar ao meu descanso final, seja por acidente ou qualquer outra causa. Depois de persuadir a viúva de que meu interesse pelas questões técnicas de seu marido era suficiente para me dar direito à posse do manuscrito, levei o documento comigo e comecei a lê-lo no navio com destino a Londres. Era um texto simples e digressivo, esforço ingênuo de um marinheiro para compor o diário a posteriori, e esforçava-se para recordar, dia a dia, aquela última e horrível viagem. Não posso tentar transcrever, literalmente, todas as suas obscuridades e redundâncias, mas contarei o suficiente do seu teor para demonstrar por que o som da água contra o casco da embarcação se tornou tão insuportável para mim que tive de tapar os ouvidos com algodão. Johansen, graças a Deus, não sabia de tudo, mesmo após ter visto a cidade e a coisa. Mas eu jamais tornarei a dormir com tranquilidade enquanto pensar nos horrores que espreitam sem cessar por trás da vida no tempo e no espaço, e naquelas blasfêmias profanas que vieram das estrelas primevas e que hoje sonham no fundo do mar, conhecidas e protegidas por um culto de pesadelo, ávido por libertá-la sobre o mundo quando o outro terremoto fizer emergir novamente aquela monstruosa cidade de pedra e a expuser ao sol e ao ar livre. A viagem de Johansen havia começado exatamente como ele contou ao vice-almerantado. A Emma, navegando com um lastro, havia partido de Auckland no dia 20 de fevereiro, e sentiu em plena força a tempestade decorrente do terremoto, que deve ter feito emergir do fundo do mar aqueles horrores que se apoderam dos sonhos dos homens. Depois que seu controle foi recuperado, o navio progrediu bem, até ser abordado pelo alert a 22 de março, e eu pude sentir o pesar do imediato ao escrever sobre o bombardeio e o naufrágio da embarcação. Dos fanáticos de pele tigreira, a bordo do alert, ele falava com um horror considerável. Havia algumas características peculiarmente abomináveis neles que faziam com que fosse quase um dever destruí-los. E Johansen demonstra sincera surpresa diante da acusação de brutalidade apresentada contra sua tripulação durante o inquérito da corte naval. Em seguida, impelidos pela curiosidade, no iate capturado sob o comando de Johansen, os homens avistaram um grande pilar de pedra projetando-se do mar, e na latitude 47 graus 9 minutos sul, longitude 126 graus 43 minutos oeste, eles se depararam com uma linha costeira formada por uma mistura de lama, limo e alvenaria ciclópica coberta de algas, que não podia ser nada menos que a substância tangível do horror supremo dessa terra, a cidade cadáver de Hile, sítio de pesadelo construída em mensuráveis eons antes da história humana por formas gigantescas e abomináveis, vindas das estrelas escuras que aqui se infiltraram. Nesse lugar repousava o grande Cthulhu e suas hordas, oculto em verdes catacumbas lodosas e irradiando por fim, após ciclos incalculáveis, os pensamentos que levaram terror aos sonhos dos homens sensíveis e o chamado imperioso aos fiéis, para que esses viessem em peregrinação para libertá-lo e restituí-lo à vida. De tudo isso, Johansen não suspeitava, mas Deus sabe que ele viu o suficiente. Creio que apenas um cume montanhoso isolado, a horrenda cidadela coroada pelo monolito onde o grande Cthulhu estava sepultado, emergiu de fato das águas. Quando penso na extensão do que deve estar sendo incubado ali, eu quase sinto ganas de me matar imediatamente. Johansen e seus homens ficaram assombrados pela majestade cósmica daquela Babilônia gotejante, habitada por demônios primordiais, e devem ter concluído, mesmo sem conhecimento prévio, que aquilo não provinha deste ou de qualquer outro planeta mentalmente são. O assombro, pelo tamanho inacreditável dos blocos de rochas verdeado, pela altura vertiginosa do grande monolito esculpido, e pela espantosa semelhança das estátuas e baixos relevos colossais com a estranha imagem encontrada no santuário a bordo do Allert, é pungente em cada linha da descrição aterrorizada do imediato. Sem saber o que é futurismo, Johansen alcançou algo muito próximo a ele, ao tratar da cidade, pois em vez de descrever alguma estrutura ou edificação definidas, ele se deteve em impressões gerais de ângulos vastos e superfícies de pedra, superfícies grandes demais para pertencer a qualquer coisa natural ou própria deste mundo, e profanadas por horríveis imagens e hieróglifos. Menciono suas referências a ângulos porque elas sugerem algo que Wilcox me contou sobre seus sonhos assombrosos. Ele havia dito que a geometria do espaço onírico que Wilcox viu era anômala, não euclidiana, e evocava abominavelmente esferas e dimensões distintas das nossas. Agora, um marujo letrado tinha a mesma impressão ao contemplar a terrível realidade. Johansen e seus homens desembarcaram numa lamacenta margem em Aclive, naquela monstruosa acrópole, e subiram aos escorregões por aqueles titânicos blocos lodosos que não poderiam servir de escada a nenhum mortal. O próprio sol parecia distorcido no céu quando visto através dos miasmas polarizantes que emanavam daquela perversão ensopada de água do mar, e uma tortuosa sugestão de ameaça e suspense espreitava-os com um ar zombeteiro daqueles ângulos insanamente ilusórios de rocha entalhada, na qual um segundo olhar revelava a concavidade onde o primeiro havia constatado convexidade. Algo muito semelhante ao medo havia se apoderado de todos os exploradores, antes mesmo de qualquer coisa mais definida que rocha, limo e algas fosse avistada. Cada um deles teria fugido se não temesse o desprezo dos outros, e foi sem grande ímpeto que eles procuraram, em vão, como se constatou, por algo transportável que servisse de souvenir. Foi Rodrigues, o português, quem escalou até a base do monolito e gritou aos outros o que havia encontrado. Os demais o seguiram, e olharam com curiosidade a imensa porta lavrada com o agora familiar Dragão Siba em baixo relevo. Era, pelo que afirmou Johansen, como uma imensa porta de celeiro, e todos eles sentiram que se tratava realmente de uma porta, por causa do lintel ornamentado, do umbral e das jambas que a delimitavam, embora não conseguissem concluir se ela ocupava posição horizontal como um alçapão ou oblíqua como abertura externa de um porão. Como teria dito Wilcox, a geometria do lugar estava toda errada. Não se podia ter certeza de que o mar e o terreno fossem horizontais, pois a posição relativa de todas as outras coisas parecia fantasmagoricamente mutável. Bryden empurrou a pedra em vários lugares sem resultado, então Donovan apalpou delicadamente ao redor da borda, pressionando cada ponto separadamente ao fazer isso. Ele escalou interminavelmente ao longo da grotesca rocha lavrada. Isso é, poder-se-ia chamar aquilo de escalada se o objeto não fosse, afinal de contas, horizontal, e os homens perguntaram como alguma porta no universo podia ser tão vasta. Então, muito suave e lentamente, o painel de um acre começou a ceder para dentro do topo, e eles viram que ele tinha contrapesos. Donovan deslizou, ou de algum modo impeliu a si próprio para baixo ou ao longo da jamba, e se reuniu aos seus companheiros, e todos observaram o esquisito recuo do monstruoso portal esculpido. Nessa fantasia de distorção prismática, ele se movia de um modo anômalo, numa direção diagonal, de forma que todas as regras do mundo material e da perspectiva pareciam subvertidas. A abertura era negra, de uma escuridão quase palpável. Aquela tenebrosidade era de fato uma qualidade positiva, pois obscurecia partes das paredes interiores que deveriam se revelar, e de fato emanava como fumaça para fora de seu aprisionamento de Ons, obscurecendo visivelmente o sol ao escapar para o céu emorchecido e convexo em um bater de asas membranosas. O odor que subiu daquelas profundezas recém-abertas era intolerável, e por fim, Hawkins, que tinha os ouvidos apurados, pensou ter escutado um chapinhar detestável soar lá embaixo. Todos se calaram para escutar, e estavam todos de ouvidos atentos quando aquilo emergiu, salivando a vista deles, e espremeu a custo sua imensidão verde e gelatinosa através da abertura negra para o maculado ar exterior daquela venenosa cidade da loucura. A caligrafia do pobre Johansen quase falhou enquanto ele escrevia isso. Dos seis homens que jamais alcançaram o navio, ele acredita que dois pereceram de puro pavor naquele instante amaldiçoado. A coisa não pode ser descrita. Não há linguagem que contemple tamanho abismo de insanidade aguda e imemorial. Uma contradição tão assustadora de toda a matéria, toda a energia e toda a ordem do cosmos. Uma montanha caminhando ou rastejando. Deus! Será de se admirar que do outro lado da Terra um grande arquiteto tenha enlouquecido e o pobre Wilcox delirasse em febre naquele instante telepático? A coisa, representada pelos ídolos, a cria verde e visguenta das estrelas, havia despertado para reclamar o que era seu. As estrelas estavam novamente alinhadas, e o que um culto de eras havia fracassado em fazer, intencionalmente, um bando de marinheiros incautos fizera por acidente. Após 20 milhões de anos, o grande Cthulhu estava novamente livre e sequioso de prazeres. Três homens foram colhidos pelas garras flácidas, antes que alguém tivesse tempo de se virar. Que Deus lhes dê repouso, se é que há algum repouso no universo. Eram Donovan, Guerreira e Armstrong. Parker escorregou quando os outros três se lançaram freneticamente por aqueles panoramas intermináveis de rochas verdeada até o navio. E Johansen jura que ele foi engolido por um ângulo da cantaria que não deveria estar ali, um ângulo agudo que se comportava como obtuso. Portanto, apenas Bryden e Johansen alcançaram o bote, e remaram desesperadamente para o alert, enquanto aquela monstruosidade montanhosa escorria pelas pedras escorregadias, e debatia-se com hesitação à beira d'água. A pressão do vapor não havia se extinguido, apesar da partida de todo o contingente para a praia. E bastou o trabalho de alguns minutos correndo de um lado ao outro, entre o timão e as máquinas, para pôr o alert em marcha. Vagarosamente, em meio aos horrores distorcidos daquele cenário indescritível, a embarcação começou a revolver as águas letais. Enquanto na cantaria daquela praia sepulcral que não pertencia à terra, a criatura titânica das estrelas babava e balbuciava, como polifemo, amaldiçoando o navio fugitivo de Odisseu. Então, mais arrojado que o mítico ciclope, o grande Cthulhu deslizou untuosamente para dentro d'água e começou a persegui-los, erguendo vagalhões com suas amplas braçadas de potência cósmica. Bryden olhou para trás e enlouqueceu, soltando gargalhadas agudas que retornavam a intervalos até que a morte o encontrou certa noite na cabine, enquanto Johansen vagava em delírio. Mas o imediato ainda não havia desistido. Sabendo que aquela coisa certamente alcançaria o alert antes que as caldeiras estivessem a pleno vapor, resolveu tomar uma medida desesperada e pondo as máquinas a toda velocidade, correu como um raio pelo tombadilho e virou o timão. Formou-se um poderoso redemoinho espumante naquele mar deletério. E à medida que a pressão do vapor crescia, o bravo norueguês dirigiu sua embarcação em cheio contra o monstro gelatinoso que se elevava sobre a espuma impura como a proa de um galeão demoníaco. A horrenda cabeça de Siba, com seus tentáculos serpenteantes, já se aproximava do gurupés do yate bojudo, mas Johansen seguiu inflexivelmente adiante. Houve um estrondo como de uma bexiga explodindo. Uma viscosidade abjeta como de um peixe-lua seccionado ao meio, um fedor de mil sepulcros escancarados e um som que o cronista não seria capaz de reproduzir no papel. Por um instante, o navio foi empesteado por uma acre e cegante nuvem esverdeada. E então, restou apenas um borbulhar mefítico à popa, onde, que Deus nos proteja, a plasticidade dispersa daquela cria inominável do firmamento estava se recombinando, como os vapores de uma nuvem, em sua odiosa forma original, ao passo que a distância crescia a cada segundo, à medida que o alerte ganhava impulso com o aumento da pressão do vapor em suas máquinas. E foi isso que aconteceu. Depois do ocorrido, Johansen apenas meditou sobre o ídolo, na cabine, e atendeu às parcas necessidades de provisão dele próprio e do maníaco que gargalhava ao seu lado. Não tentou navegar depois daquela arrojada fuga inicial, pois a reação havia consumido algo de sua alma. Então, veio a tempestade do dia 2 de abril, e nuvens se avolumaram sobre sua consciência. Havia a sensação espectral de rodopiar por entre abismos de infinitude líquida, de viagens vertiginosas, através de universos cambiantes na cauda de um cometa e de mergulhos histéricos daquela voragem à lua e da lua novamente à voragem. Tudo isso avivado por um coro gargalhante de disformes e escarninhos deuses ancestrais e de verdes demônios zombeteiros saídos do tártaro numa revoada de asas de morcego. Mas vieram resgatá-lo desse estado de sonho. O vigilante, o tribunal do vice-almirantado, as ruas de Dunedin e a longa viagem de volta ao velho lar junto ao Egeberg. Ele não podia contar nada daquilo. Pensariam que estava louco. Quis escrever o que sabia antes que a morte chegasse. Mas sua esposa não deveria suspeitar de nada. A morte seria uma bênção se pudesse anular as lembranças. Foi esse documento que eu li, e agora eu o deposito na caixa de lata ao lado do baixo relevo e dos papéis do professor Angel. Com eles ficará esse meu registro, esse teste à minha própria sanidade, no qual reúno as peças que, espero, nunca mais tornem a se juntar. Contemplei todo o horror que o universo encerra, e agora, até mesmo o céu de primavera e as flores do verão estarão para sempre conspurcados para mim. Mas não creio que viverei muito. Como meu tio partiu, como o pobre Johansen partiu, eu também devo, em breve, partir. Sei demais, e o culto ainda vive. Cthulhu ainda vive também, eu creio, novamente encerrado naquele precipício de rocha que o abriga desde que o sol era jovem. Sua cidade maldita submergiu uma vez mais, pois o vigilante navegou por ali depois da tempestade de abril. Mas seus pastores sobre a terra ainda urram, marcham e matam ao redor de monolitos coroados por aquele ídolo em lugares ermos. O monstro deve ter sido submerso com a cidade. Caso contrário, o mundo estaria a essa altura berrando de medo e delírio. Quem sabe o final dessa história? O que sobe das profundezas pode afundar, mas o que afundou ainda pode emergir. O abominável aguarda e sonha nas profundezas, e a corrupção se dissemina pelas perecíveis cidades dos homens. Chegará um tempo, mas não devo e não posso pensar nisso. Resta-me rezar para que, caso eu não sobreviva a esse manuscrito, meus inventariantes ponham a cautela antes da audácia e cuidem para que ele jamais encontre outros olhos. Então, caros ouvintes, enquanto aguardamos as estrelas novamente se alinharem, recomendo que compartilhem com todos essa horrenda história, para que o morto futuro e seu sepulcro abissal possam infectar os sonhos da humanidade.